Esse ano que passou, embora seja o primeiro ano de mandato, a gente teve muito aprendizado, mas de muitas demandas também, principalmente na área de segurança pública, que é onde é que eu represento aqui na Assembleia Legislativa, na área da educação também e na área da saúde principalmente, nos hospitais Marieta, ali de Itajaí, Hospital Pequeno Anjo, em São Miguel do Oeste, Hospital Regional. Então, em várias demandas que se apresentaram, a gente procurou trazer aqui na Assembleia. Além disso, nós apresentamos vários projetos de lei de interesse da sociedade, prevendo principalmente a diminuição da burocracia e o julgamento da máquina do Estado. Essas são as minhas principais áreas de atuação aqui dentro da Assembleia. Aprovamos projetos como a reforma administrativa e projetos importantes na área da agricultura, no sentido de proteger a nossa produção, proteger o nosso agricultor de diversas demandas, principalmente na área tributária. Na área da saúde, uma emenda nossa, na LDO, que garantiu mais de 190 milhões de reais para os hospitais filantrópicos de Santa Catarina. Através dessa emenda, chamou a atenção do governo para a importância de ter uma parceria efetiva com o sistema filantrópico estadual. Nós podemos trazer aqui o setor produtivo da agropecuária, da indústria, para debater com o governo e com os deputados uma política fiscal que seja justa e que permita a competitividade do nosso Estado. Eu quero, nesse momento, dizer sobre um projeto de lei que eu fiz sobre o CETISP. É um projeto muito importante, onde aquele policial que entrou na reserva, hoje ele tem condições de trabalhar nos municípios. E os municípios, realmente, é uma coisa muito importante, porque são um pessoal que são capacitados. Estou defendendo muito, aqui no Parlamento, sobre a terceira pista, a duplicação da BR-282, porque é lamentável o que acontece, principalmente, de Santa Amaro ao Fredo Wagner. Ali acontece, todo dia, um acidente, uma vítima fatal. Então, nós estamos, eu sou o coordenador da frente parlamentar da Grande Franópolis, e nós estamos fazendo essas audiências para que forçamos o governo federal a fazer, no mínimo, a terceira pista nas subidas, onde o trânsito é muito caótico.